O início aqui é o vídeo 5, se eu não estiver enganado, viu galera? Quando eu for postar, se eu estiver enganado, corrija. Tá quanto, Manuel? Tá quanto? 14x12. Ficou bem, segue o jogo. O jogo tá 14x12. 14x12. Esse aqui é o vídeo final. Se eu não estiver enganado, o vídeo 5 também é dúvida, mas eu acho que é o vídeo 5. Eu vou postar, galera, pra todo mundo que vai acompanhar aí. Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal Sinão com Arte. Amei, é muita dificuldade. Mas a gente vem batalhando. O paininho ali, tá dando as palavras ali. 3x0, cobrador de Carvalho, outro cobrador lá, vocês já vão ver, no sul, no São Paulo, tá, que serve do Nordeste. E o Carvalho, 3x0, 10 mil reais, eu tô aqui do Sérgio. Não, 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 não. Rapaz, eu faço um cara, eu faço um cara, eu faço um cara, eu faço um cara ali. Vamos dar um pausa nesse vídeo aqui, galera. Vamos dar sequência agora. O paininho foi a Toalettes, já retornou e segue o jogo. O paininho foi a Toalettes, já retornou e segue o jogo. Segue o jogo, segue o jogo, galera. 14x12 pra Jarvas. Jarvas ainda não tá ganhando, tem que bater mais uma pra levar o dinheiro. 14x12, bateu mais uma, levou o dinheiro. 15x15, bateu mais uma, levou o dinheiro. 15x12, bateu mais uma, levou o dinheiro. 16x13, bateu mais uma, levou emwar. 18x12, bateu mais umrub possuiu depois. O Baianinho tentou defender, o Sete não conseguiu. Deixou o Sete embora. O Jarbas matou o Sete, está pelas ímpas, mas não conseguiu trazer o bolão para armar a última bola dele. O Jarbas vai jogar pelo 15 agora. Mais uma vez aquele mesmo joguinho, Sete de Baianinho, uma de Jarbas. O 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 Jarbas. Obrigado. 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 Até os melhores erram, né, galera? Então o Barninho acaba de passar uma bola boa. É, saiu. Não sei exatamente. Já, mas não vai tacar. Vamos lá. O Jarba não saiu. Sem problema. Chegando a hora do vamos ver, galera. Que tacada foi essa. Armou uma e a outra usou para defender. Um dá o prego ou outro tem que sair. Um acerto se não tem que sair. O jogo é esse. Nós vimos uma partida assim nesse tanto. E agora parece que começou aquele negócio de novo. Um dá o prego ou outro tem que sair. Na última vez foram três pregos consecutivos, mas não saíram os três. Segundo prego dado saiu duas vezes. Terceiro prego dado. Terceiro prego dado para o Jarbas. Baianinho para não perder nessa ficha. Tem que sair pela terceira vez. Eu já vi esse filme antes. Que linda tacada. Baianinho sai armando o 14. Que é isso, rapaz. Olha, com doses de crueldade, Baianinho dá uma sorte enorme. Uma sorte enorme. Saiu, ajetou o 14 e sinucou. Que foi isso, galera. Isso aí foi sabedoria com sorte. Muita sorte mesmo. Você é o melhor do Brasil, minha pedra. Jarbas não viu jeito. Tentou defender. Tentou defender. Você é pra vencer, Baianinho. Porque ele não existe. A sorte que ele deu foi inacreditável. A gente já viu vários vídeos aí pelo Brasil. Baianinho dando uma tacada muito mais espetacular que a outra. E estamos vendo tacadas como essa. Mas várias tacadas a gente está vendo. Várias não. Algumas tacadas a gente está vendo com técnica e sorte misturada. Mas não desmerecendo o jogo do homem. Joga demais. Isso sim é ser diferenciado. Isso sim é ser diferenciado. Se ele tacar desse jeito aí vai fazer a galera ir ao delírio. Ele voltou atrás. Voltou atrás da tacada. Preferiu uma tacada mais estratégica. no outro lado. É o melhor do n Wolf Ledson. Baianinho... Vai para ai. Nasceu pra vencer ele véi. Deu muita sorte, é verdade Como é a Jala? Nasceu pra vencer o baianinho É merecedor, é digno, é honesto E é um homem de qualidade Com respeito, de catador Se chama esse cara ainda A simplicidade dessa mão É quase normal Vai lá, baian! Baian é o melhor do Brasil Não conseguiu engrossar Não conseguiu defender Baianinho tem tudo pra vencer Mais uma E o caldo pode engrossar Que que é isso Meus amigos Vocês estão acostumados Ver cada sacada de baianinho Nesse momento Ele é uma bola Inacreditável No futebol A bola que baianinho passou E Jabas vai Pra tentar Executar Limita a bola de Jabas Jabas vence em baianinho Por 15 a 12 Após 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 baianinho perder Após baianinho errar Após baianinho errar Essa bola no meio Jabas foi pra acabar Linda bola no meio 15 a 12 Parabéns Jabas 15 a 12 Parabéns Jabas Parabéns baianinho Desabou Desabou Os fãs de Jabas Que liberou pra um bala Levantou ele E eu vou esperar Algumas palavras dele Baianinho Baianinho O que você tinha a dizer Depois dessa bola E essa derrota Você quer mais jogo com homem? Você quer mais jogo com homem? Que jogo? Rapaz Homem é muito forte O partido é grande Essas são as pequenas palavras Do baianinho Parabéns baianinho Jogou muito bem Venceu Quem acertou melhor Nas bolas Meu amigo Meu amigo Jabas Meu amigo Jabas Meu amigo Jabas Parabéns meu amigo O que você tinha a dizer Depois dessa vitória? Primeiramente Aos amigos Primeiramente Jabas Carvalho De Ribeira do Pombal Parabéns Cidadão Amigo E respeito a todos Amigo E parceiro de todos Com dignidade Com respeito Jabas Chegou a esse objetivo De estar com essa bolera Aqui hoje Falou que ia chorar de emoção Não só de Ribeira do Pombal Mas já está citado E se convizinha Cipó Turcânico Crisópolis Olindina Eu creio da Cunha Cicero Dantas E várias outras cidades Várias cidades Com respeito e com dignidade Esse cara É ser humano Jarbas Carvalho Jarbas Carvalho Um homem Um amigo Um irmão Parceiro Meus três filhos Com qualidade E respeito Fui bem criado Pelo meu pai Minha mãe Minha mãe Eu cheguei em nenhum ponto Graças a Deus Pelo meu suor Pela minha dignidade Eu não meço os esforços Com certeza Pra mim Abaixo do cara Ser um homem Pra trabalhar E mostrar O ser humano Que o Jarbas Hoje é Com respeito Eu abracei a causa Pra ser um grande homem E respeitar por todo mundo Hoje Que se chama Jarbas Carvalho E hoje Através de Jarbas Carvalho O Sinuca Uma arte Vai subir Através de Manoel Através de Jarbas E desses amigos Todos Que estão aqui E da ajuda Dos amigos mesmo Desses amigos Todos que estão aqui Porque vai crescer E Manoel Não é Jarbas Que nem eles É o Manoel Que faz A felicidade E a amizade Pra conquistar Esse povo aqui Obrigado É o Jarbas É o Manoel É isso aí Jarbas Parabéns Jarbas Pela vitória E hoje Através de Tico Eu consegui um amigo Irmão Que hoje Eu vou considerar Como filho E considero como filho Se chama esse cara aqui Senhor professor Simples Comércio Amigo Parceiro bom Irmão E professor Essa aí Parabéns Jarbas Parabéns Tico Sergito Um abraço a todos E me desculpe Se eu falei demais Obrigado meu irmão Parabéns Jarbas Salão Aquele final de seguida Tamo junto E aí Parabéns Parabéns Parabéns